tá gravando oi pessoal tudo bem estamos aqui com mais um vídeo de minecraft de minecraft não tora fiel só que diferente diferente com bacon hair que tem uma sainha com eu que tenho uma roupa estilosa e os cara que quer noob os no meio então vamos para a partida só que o tempo tá acabando que legal vamos completar a partida sai daqui bora lá gente começou aprende com o mestre já passei é o doente quem conhece doente quem conhece doente fala eu ninguém quem olhe olhe falam o que vai ter hoje Vai ter morte Vai ter sacrifício E vai ter parkour Se matar e passar Ai não, eu odeio essa fase Sai daqui Gelo Sai daqui gelo Sai de gelo Eu tô na terceira Morri Você é uma merda Você é uma merda Ai 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 Eu não sei o canal dele Gente, eu não sei Eu não sei Gente, eu não sei Eu não sei Gente, discorde do Bacon Ficou no link da descrição O meu no link da descrição Vai mesmo Quem conhece o João O João vai estar no link da descrição É o que? 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 Tô passando É de gelo É de gelo Toma cuidado É Não Essa Essa é gelo Sabia Morri Gente, eu vou ter que entrar com outra conta É uma conta que eu vou entrar, gente Corta o vídeo Treina a conta E aí, galera Voltamos Com a conta minha Que é igual Bacon's hair Bacon's hair Bacon's hair Pessoa 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 Não Mentira Mentira Pode ver no Google O X Marcelo morreu Mas ele morreu Ele já tá velhinho Já tá velhinho Já tá velhinho De boa De boa Não vai ser não Vai ser de pig Vai ser de pig Gente, sério Eu tô com um inscrito Se inscreve, por favor Por favor Se inscreva no meu canal É, no meu canal Porque tem 100k inscritos lá Não Tem um milhão Não se Não se Isso vai fazer muito diferente Então ajuda lá Eu quero comer chocolate Alguém me dá chocolate Eu que não Não vou te dar chocolate não Me dá Tá Tá, gente Só tem eu Calma Gente, sem querer Eu tirei a animação Do spoiler Foi sem querer Eu tirei a animação Do spoiler Gente Foi sem querer Tirei a animação Do spoiler Eu tirei a animação Do spoiler Ah E aí, calcinha É o calcinha Me dá um pouco Ué 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 Tira o chocolate Tá Nada Já bateu É 10 horas Olha a cara Desse bicho Ele Ele tem que tapar olhos Gente Ele é a Bunny O Henrique é a Bunny O Henrique é a Bunny O Henrique é a Bunny Lagoa voz Gente Lagoa voz Eu tirei o áudio Eu tirei o áudio Porque eu lago a voz Mãe Vou cortar Gente Gente Gente